Amigos botafoguenses, o Botafogo foi campeão da Taça Rio, mereceu apesar de tudo. Temos um time que carrega a leveza de uma gloriosa história do passado. Sou botafoguense, e daí? Nem tudo é perfeito. Quero colocar uma bandeira do Botafogo em meu triciclo, mas me recuso a comprar uma. O Botafogo é um clube rico, contratou um jogador por 100 milhões de reais, um jogador que até agora não está valendo os 100 milhões de reais. E agora está prestes a contratar um técnico português por outra fortuna. O Botafogo me deve uma bandeirinha. Ou ele, o Botafogo, ou algum torcedor amigo pode mandar uma no tamanho 22 por 33 centímetros. Para mais detalhes, esse é o meu e-mail para contato. Lá darei mais detalhes para o envio. Agradeço desde já. Saudações botafoguenses. Saudações botafoguenses. Saudações botafoguenses. Saudações botafoguenses. Saudações botafoguenses.